Salve galera, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, tô aqui pra dar uma dica pra vocês É o OneFootball, é o maior aplicativo de futebol do mundo E o melhor de tudo é que ele é gratuito Gratuito não paga nada, né? Não paga nada De graça e é super fácil de utilizar, até eu sem mexer Eu tenho OneFootball pra seguir o meu Corinthians Ah, não, 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 não O OneFootball, ele é tão completo que você consegue acompanhar o futebol no Brasil E também os outros campeonatos que estão acontecendo no mundo Como o futebol espanhol Campeonato espanhol? Campeonato europeu Lembrando que o OneFootball é gratuito Então se vocês quiserem baixar, é só clicar nesse link que vai estar aparecendo aqui na descrição Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Vara aqui começando mais um vídeo para o canal Rapaziada, não sei vocês, mas eu tô com uma saudade do meu 350Z Que tá difícil de explicar Como vocês sabem, o meu carro foi pra São Paulo pra gente começar o Projeto Turbo Já faz mais ou menos um mês que ele tá lá em São Paulo fazendo um monte de coisa E galera, eu tô com muita saudade dele Eu sempre dava uma voltinha no meu 350Z mesmo Que foi só pra dar um rolezinho lá na Speedway, só pra queimar os pneuzinhos Então quando eu fico muito longe do meu carro, me dá uma saudade Mas não importa porque o carro lá tá turbinando E eu tenho certeza que quando ficar pronto, o carro vai ficar muito melhor Tem um sacrifício que eu tô fazendo pro carro ficar mais da hora ainda Ficar mais forte, fazer mais fumaça e fazer mais drift Muita gente tá me perguntando como que anda o processo de montagem do turbo Como eu já expliquei em alguns vídeos atrás A gente tá fazendo esse projeto todo do zero, rapaziada Ou seja, a gente tá fazendo tudo, tudo Nenhuma peça assim foi comprada pronta Toda parte de coletor, pressurização, tudo tá sendo montado Então por isso que nesse primeiro momento não tem nada muito pronto Ainda muito projeto, muita análise, muitos cálculos Mas assim que tiver alguma coisa pronta, eu vou lá pra São Paulo E aí sim, eu vou trazer muitas novidades Vou mostrar como que tá acontecendo, como que tá sendo o projeto turbo do 350Z Mas independente do carro estar lá em São Paulo Eu estou ainda continuando a fazer alguns upgrades no 350Z Eu tô comprando muita peça de fora Pra quando o carro voltar, o carro estiver pronto Aí a gente vai instalar E vamos deixar ele melhor ainda Por exemplo, eu comprei uma pecinha nova Chegou agora há pouco Eu comprei lá dos Estados Unidos Uma pecinha importada Vou mostrar pra vocês agora A caixa tá lacradinha, eu nem abri ainda A gente vai abrir junto Se liga galera, essa peça nova que eu comprei pro meu carro Cês tem ideia o que que é isso aqui, mano? Pra que que serve essa pecinha? Aí ó, quero ver vocês descobrirem O projeto turbo, ele é dedicado somente a parte de motor, né? Porém, em contrapartida, eu também tô comprando algumas peças Pra gente melhorar na parte de suspensão, né? Na estabilidade do carro E essa peça é a bandeja superior da suspensão dianteira Mas afinal, o que que ela tem de diferente da peça original, né? A peça original é exatamente igual a essa Ela tem o mesmo formato, tem as mesmas coisas A única diferença é aqui, ó pessoal Nessa ponta, onde é fixado a manga de eixo A manga de eixo é aquela peça que eu quebrei lá em Londrina Quando eu bati meu carro Uma peça de alumínio bem grande Tipo uma torre assim E a ponta dela, a parte de cima É fixada exatamente aqui na bandeja superior A diferença é que essa bandeja, ela tem esses furos aqui Pra fazer a regulagem Então essa peça, ela vai apoiada aqui E como ela tem esses furos A gente consegue fazer a regulagem da manga de eixo E pra que que serve essa regulagem? Basicamente, é pra gente fazer os ajustes de cambagem Isso é muito importante Porque você sabe que o carro de drift Ele tem que ter as rodas dianteiras mais deitadas Com cambagem negativa Então isso proporciona um ajuste fino E melhora a dirigibilidade do carro Agora eu vou aproveitar que eu comprei essa pecinha Que é roxinha, bonitinha Eu vou perguntar pra minha namorada Se ela sabe, se ela tem ideia Pra que que serve essas barras aí, mano Se ela acertar, eu vou ficar de cara Mas eu acho muito difícil ela acertar Amor, olha só Chegou uma pecinha nova pro meu carro Ela é bem bonitinha na roxinha E eu quero ver se tu manja Porque todo mundo fala que tu entende de carro Mas eu quero ver se tu entende de peça de carro Vem cá Essa é a peça nova que chegou pro 350Z Agora tem que descobrir Aonde que isso vai no carro Pra que que serve Pode mexer? Pode, pode analisar Pode ver tudo De que marca é? Não tem marca Isso aí é importada Essa é a marca É importada Esse negocinho aqui, ó Ele vai ser fixado aqui, ó Entendeu? Ele tem uma regulagem Vai pra frente Vem pra cá e tal Alguma dica? A roda tá perto Dessa peça Ela fica perto Suspensão Isso é meio óbvio Que é da suspensão, né? Tá, tu quer que eu acerte Ah, eu quero que tu adiga o nome da peça Não vai acertar Eixo? Braço? Não Não sei Essa peça a gente usa na cozinha também O nome dela Panela É uma bandeja superior da suspensão A bandeja A gente usa na cozinha A gente não usa Bandeja não usa na cozinha? Aí tu não Ah tá, mas as pessoas usam A gente serve na panela Ó, vem cá Vou te mostrar uma fotinha Ela fica exatamente assim No 3500Z Tem a suspensão E essa aqui é aquela peça Que eu quebrei lá em BH Se lembra? Lá no Mega Space Aquela peça que eu quebrei Ela vai apoiar daqui Mas o fato de eu ter acertado Que ela é de suspensão Já conta Porque eu sou uma mulher E tipo O negócio não parece Uma coisa óbvia É, tá, vai Meio pontinho Meio pontinho É, parece uma coisa de bicicleta Isso aí Tá bom O garfo da bicicleta O garfo de bicicleta? Nada a ver É parecido Não, amor Como é? Só que é mais O negócio é comprido ali O teu não tinha Não, mas Se aquilo ali é um garfo de bicicleta A roda da bicicleta É uma roda de moto Porque é muito largo Pode ser uma bicicleta especial Ah, mas lembra? Lembra um pouquinho É, parecida Tem um negocinho e tal Amor, vou pedir outra ajuda pra ti Como tu não acertou Acertei Não, tu não acertou Vai ter que fazer um favorzinho pra mim Precisava de uma ajudinha Pra levar todas as caixinhas no correio Isso aqui é tudo boneco Que o pessoal comprou Tá tudo embaladinho A gente tem que levar lá no correio Olha só o bonezinho Top, rapaziada Quem não comprou ainda O link vai estar aqui na descrição do vídeo Só comprar ainda Tem algumas unidades Mas tá acabando Tá, então eu vou fazer a minha parte E vou levar essa embalagem grande aqui Poxa amor Tem um monte de caixa aqui Como é que eu vou levar tudo isso? Aí, leva umas duas pilhinhas pra mim, vai Não Não, amor Sacanagem Duas, duas pilhinhas Sacanagem Não precisa tua ajuda não, não Beleza Agora eu vou levar tudo sozinho Certo Eu tô levando a minha parte Não pode dizer que eu não ajudei Pode Abre Não consigo Força Não precisa, doutor Nem pra abrir o porta-mala? Nem pra abrir o porta-mala Tá bom Poxa amor, tu também não ajuda pra nada, né? Pelo amor de Deus Não precisava, amor Deixou tudo cair no chão aqui, hein? Comer pro pessoal Poxa vida Nem pra ajudar, né? Eu perguntei se tu queria Eu perguntei se tu queria Me ajuda pra abrir o porta-mala Tu disse que não precisava de mim Tá aí, ó Vou colocar minha ajuda aqui, ó Pronto Ajudou muito, hein? Nossa, sim, né? Aí, rapaziada Coube tudo no porta-mala do 370Z Vocês viram que é um porta-mala Bem versátil Bem grande Mas também é umas caixinhas pequenas, né? Agora Vamos lá levar no correio Rapaziada Porta-mala, vocês estão vendo Já tá vazio A gente já passou no correio Já deixei todas as encomendas Da galera aí Que comprou, né? E bem, normalmente eu faço Escorres de caminhonete Só que dessa vez, pessoal Aconteceu um BOzinho na caminhonete Eu tava fazendo uma viagem E o que aconteceu Foi que a turbina Deu um BO, mano Não sei o que que deu Ela perdeu força Então a minha caminhonete Tá na revisão Tá fazendo, né? Os concertos necessários E enquanto isso Eu tô só dando um rolezinho De 370Z Não que eu esteja triste, né, mano? Na verdade Eu adoro andar com esse carro Chama muita atenção Na galera, mano Esse escapezinho aqui, ó Vou fechar a portinha Aqui Ah, me dá uma agonia Me andar com isso aberto Único triste É quando tem esses trans aqui Que a gente quer dar aquela aceleradinha Mas aí tem muito Que a gente não pode Tá acelerado, né, rapaziada? É, fica triste daí Fica triste Rapaziada Olha que sacanagem Que fizeram com o meu carro Mano, eu tô até agora Tipo Sem entender o que aconteceu Deixei meu carro aqui na rua Fui fazer umas paradinhas Mano, quando eu voltei Olha O estado aqui tá Sério, tipo Alguém pichou meu carro todo, mano Pra que isso? Dá nem pra entender O que tá escrito aqui, mano Só pegaram e picharam O carro todo, mano O carro todo Ah, mano Não acredita Os caras picharam até os logomarcos Aqui Ah, rapaziada Sem Pelo menos eles não picharam as lanternas aqui Nossa, mano A maçaneta Mano, pra que fazer isso? Tá ligado? Pra que fazer isso? Sério Eu não sei quem são esses pau no cu aqui, mano Mas eu desejo o pior Não, agora Ai, ferrou Picharam o farol, mano Picharam o farol Mano, eu desejo o pior Pra esses caras aí Que tão pichando o carro Tá ligado? Tipo Eu nunca fiz mal pra ninguém, rapaziada Eu nunca falei mal de ninguém aqui no canal Nunca Tipo Sabe, meu negócio é carro Meu negócio é zoeira E aí esse esmelhante vem aí Picha o carro dos outros, mano Os caras são p**** pra caramba Aqui fazer esse tipo de trollagem Bonito pra ti fazer essas trollagens com os outros Então Cara, eu aí Cara, era uma brincadeira que eu ia fazer com ti, cara E acabei me ferrando aí Ninguém tá entendendo nada Na verdade nem eu tô entendendo direito, pessoal Porque eles foram fazer uma trollagem comigo Foram fazer uma pichação, né No meu carro Não é de verdade, né Pelo amor de Deus Não, é a tinta sai, sai Só que o que acontece, rapaziada No meio da trollagem Os vizinhos acharam que eles estavam fazendo vandalismo E chamaram a polícia, mano Deu dois minutinhos A polícia tava aqui Eles levaram o enquadro da polícia, mano Que sério Eu, normalmente, eu estaria puto Eu juro pra vocês Eu ficaria puto Porque, tipo Por mais que seja tinta de mentira Vai demorar pra sair Falando nisso Tu vai ter que tirar tudo, tá Só avisando já, tá Só que eles levaram o enquadro da polícia, rapaziada Sério, não tem como ficar bravo Porque eles já sofreram as coisas O cara chegou de fuzil O cara chegou de fuzil E outra, mano O cara quase quebrou meus dedos assim Atrás aqui, ó Juro por Deus Mas é o trabalho dele, cara A polícia tá passando aqui Ver um cara Pichando o carro dos outros Quer que fazer o quê? Ah, com certeza É o trabalho deles Mas eu não vou mais fazer trolley Vocês filmaram? Claro Mano, eu vou botar então, rapaziada Na ediçãozinha aí Um pouquinho Assim, enquadro pra vocês verem Que o negócio foi tenso O cara veio com o negócio assim já Um fuzil? Sim Eu cheguei depois Eu só vi que ele tava com uma arma muito grande Uma arma que parece que não cesse Eu fui tentar falar com eles Calma, pessoal A gente tá gravando Sai daqui Fica ali Mas claro Ele não sabe Isso é zoeira, né Puta merda Lembrei Vou chamar o Bruno, né O Bruno vem e achar ele Onde tu achou o Bruno? Sei lá Ele tava lá na serralheria Fazendo umas paradinhas, pô Tá, mas agora Vem cá Vamos lá perto do carro Que eu quero entender essa trolley Primeiro de tudo Eu queria entender o que que tá escrito aqui, mano Porque Não dá pra entender nada Eu entendi Boto Boto BC Antes de qualquer coisa O burro ainda coloca O nome dele no carro, né Tipo, ele faz o crime E ainda assina o crime, né Não, muito legal Eu pensei nisso Barata Barata, por quê? Porque eu achei uma barata albina lá em casa Ah, tá Daí eu lembrei dela Aqui tá escrito Sem sobrancelha Sem Som É que daí acabou a tinta Mas eu tinha mais um tubo no bolso Beleza E aqui atrás é só a zoeira então Só pra sacanear E aí atrás é só a diversão Barata Barata de novo Uma carinha feliz Gostou da barata, hein E aqui, e aqui Aqui não deu pra entender Isso aqui tá em código morso Aqui eu fiz meio que Veleza e furiosa Aqui não vai dar pra entender, meu Bruno E aqui nesse momento Quando eles estavam aqui Foi a hora que levaram em quadro Sem sobrancelha de novo? É E barata E aqui ele tentou escrever Sem sobrancelha em chinês E aí, como é que vocês sabiam que eu tava aqui? Tu me ligou pra... Ah, seu vagabundo Deu lá do Speedway Eu tô te seguindo Deu lá do Speed Me seguindo? Seguindo Fica mais ligado na próxima vez, então Só que é o seguinte, cara Porra, cara Eu tô treinando até agora, velho Eu nunca tomei um em quadro, cara Daí a gente... Gostou de tomar um em quadro da polícia? É, puta Mas eu quero... Porra, é o trabalho deles também, né, cara Eu errei Eu errei O cara fica nervoso, é mágico ali, né E daí, por que tu demorou tanto de chegar, cara E o Cleiton não foi chamar Eu, ô, traz o Bruno Traz o Bruno Mas eu não sabia que ele tava, cara Eu só vi que ele... Ah, sim, não Eu vou imaginar que eram vocês, né Eu tenho que ter obrigação de imaginar que eram vocês trolando Aí eu cheguei e falei Bruno, eu não preciso de você Mas ela sai essa tinta Sai? Sai, aqui, ó Ó Olha só essa tinta Eu não ia passar de verdade, entendeu? Não ia passar de verdade Não, eu entendi a brincadeira Agora, eu preciso entender uma coisa Quem que vai lavar meu carro agora? Eu Dois Você, você é o menor Se tu não for, eu te pote na cara Cara, que sacanagem Viu? Como é que ele faz? Mas agora ou já? Agora? É, porque tipo assim Eu tenho um monte de coisa pra fazer, tá ligado? Eu lavo o carro se não deixar eu levar ele Posso... Bicho, eu só quero saber o seguinte O lugar que eu vou passar agora Passar na ducha A gente só vai acertar a conta O Pedro vai acertar O Pedro que teve a ideia Ele que mandou a ideia pra mim Ah, o quietinho ali que teve a ideia? Bonito, então, Pedro É, legal, show de bola Agora é o seguinte Eu nunca trolei vocês Por que que vocês resolveram me trolar? Porque eu tava sem ideia pra vídeo hoje Daí eu falei Vamos fazer alguma coisa Não, ó Vamos lá lavar o carro Que eu tô cheio de coisa pra fazer Pedro, onde que nós vamos levar o carro? Tá lavando a lavação, pô? Tá, vocês vão na frente Eu sigo vocês, então Não vai Tá, não, mas Não, pera aí, rapaziada Pera aí Como é que eu vou andar com o carro assim na cidade? Ué, é época de carnaval, vi Não, sério Não, sério Eu vou andar com o carro assim na cidade Seguinte Tá um sol do caramba aqui E aí eu tava pensando aqui uma coisa Já que tu me trolou Não quer ficar kit, entendeu? Não ficar nesse negócio Ah, vai ter revanche Eu gostaria que você lavasse o meu carro Que tá calor Sem camisa Só de cuequinha Sabonetinha Eu vim com uma cuequinha feia hoje Não, na verdade sim Cuequinha não Porque eu vou poupar os meus inscritos desse... Ah, para, para É brincadeira Mas sem camisa podia ser assim, né? Bem sexy assim Fazendo umas poses Claro, bota uma musiquinha de fundo gostosa Musiquinha de fundo Ó, quero bem esfregadinho, hein? Ah, para, o... Detergente pra lavar o meu carro, não? Eu quero aquele shampoo O... Automotivo e tal Vai detergente mesmo Ó, para a gente ter uma... Ó, desculpa, cara Ó, não fica Ó, Pedro, não é para ligar água agora Não é para ligar água Ô, Pedro, ligou a água, não tem culpa Vamos ver se vai sair mesmo agora Agora é a hora da verdade Aham, sai Tá voando água aqui, bô Sai, sai Tá saindo bem, hein? Pô, mas limpa direitinho aí, bô Não, eu só vou limpar o meu chão Ah, já aproveita e lava o carro todo, ah Boa, maçaneta aqui, ó Não tá saindo, hein? Ih, vai ter que comprar maçaneta nova Quanto é uma maçaneta nessa aí? Ah, uns 5 mil Ah, não vai mal, ele dá a moto dele Não, não, é sério, bô Ainda tá a laranja aqui, ó Não, é reflexo, olha lá Que deu rabo, vai É reflexo? Ih, mano, não tá saindo mesmo Cara, vocês vão ver se não sai esse negócio É reflexo? Não, pode fazer direitinho aí É reflexo, mano? Não tá saindo Não Tá laranja aqui, ó Ó, ó, tá saindo, ó, vai 5 pontos mesmo? Ah, eu não sei, mas eu presumo que tudo nesse carro é caro Eu tô desconfiando, falando sério agora Que vai manchar a minha plotagem, mano Ó, galera, vocês tão vendo aqui, ó Que não tá saindo, tá? Não tá Olha, aqui, ó Aqui também dá pra ver Ô, Boto, não tá saindo, hein? Aqui, ó Quanto é uma pintura num carro desse? Não, é plotado, meu carro Por isso que é o problema Se fosse pintado, saia de boa 5 mil Ó, mais 5 mil Ó, 5 mil só o vinil 3 mil mão de obra Mais 3 mil pra tirar essa e botar a nova É 3 mil pra tirar? 3 mil pra tirar 3 mil pra colocar 5 mil de material E mais o tempo que eu vou perder Fechamos 10 contas Não, é o seguinte, cara Pensa assim que um carro assim Ninguém tem no Brasil Assim como? Manchado Manchado Sério? Pois é, rapaziada Aí a galera tava lavando o carro ali Mas a verdade é que não tava saindo a mancha ali Eles não usaram aquelas tintas de pintar mesmo Aqueles sprays, sabe? Isso aqui é tinta de pintar cabelo Então é um pó Só que mesmo o pó Não sei porquê Mas ele impregnou no vinil E não tá saindo Tem uma mancha bem de leve Mas dá pra perceber Na sombra já dava pra perceber No sol então Acho que vai dar pra perceber mais ainda Então se não sair, rapaziada Eu vou ter que trocar a plotagem Porque eu não vou andar com o carro Manchado, né pessoal? Eu quero andar com o meu 370Z Novinho em folha Eu dei uma exagerada no precinho Eu falei que 10 mil Rapaziada Eu ganhei de graça a plotagem A Otaki mandou Todo o vinil pra nós O Marco da ideia fez a plotagem na faixa Mas eles não precisavam saber disso, né mano? Eu já botei ali 10 milzinho Imagina, desembolsar 10 milzinho Nossa senhora Eu quero ser trollado todo dia, né mano? Mas eu acho que eles não vão pagar 10 mil Mas vamos ver Vamos ver o que eu vou fazer Vamos ver se essa mancha vai sair Se não sair, ferrou Aí a gente vai ter que trocar a plotagem Agora, rapaziada O vídeo de hoje não era pra ser assim Eu tinha várias outras coisas planejadas pra fazer Tem um evento de arrancada hoje Que eu queria ir lá Mas acabou que o vídeo tomou um rumo totalmente diferente Aconteceu essas coisas A trollagenzinha Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like pra fortalecer Pra gente continuar fazendo vídeo pra vocês Beleza? E se vocês não são inscritos no canal Já sabe, se inscreve aqui ó Pra ficar ligado de tudo Então é isso Eu sou Bruno Bar Vou ficando por aqui Valeu! E aí